Três homens foram assassinados em Miranduba. Os corpos foram encontrados em uma área de mata próximo à cidade universitária. Todos tinham marcas de tiros nas cabeças. Os três homens foram executados durante a madrugada desta sexta-feira. Foi um vigilante da cidade universitária que percebeu a ação dos criminosos. Peritos informaram que as vítimas foram atingidas com tiros na cabeça e nas costas de pistola calibre .40. Depois, os corpos foram colocados um em cima do outro nesta área de mata, no terreno da cidade universitária da Universidade do Estado do Amazonas, em Miranduba. Os corpos seguiram para a capital sem identificação. Agora, a polícia vai trabalhar para descobrir se as vítimas eram de Manaus ou do município de Miranduba. Por enquanto, não identificado. Não traziam nenhum documento, mas eles tinham tatuagens bem características, com nomes. Então, acho que a delegacia da área vai ter condições de identificar rapidamente. A polícia suspeita que as vítimas estavam jogando bola quando foram levadas para o terreno. O triplo homicídio vai ser investigado pela delegacia de Miranduba. Um grupo de 12 músicos está viajando pelo país para divulgar parte da nossa cultura, as canções do Beiradão. E, claro, eles também vão se apresentar aqui em Manaus. O som é contagiante. São 12 músicos de invejável harmonia. O grupo, Orquestra de Beiradão do Amazonas, existe há quatro anos. A música é parte da história do povo ribeirinho. O Beiradão surgiu em meados dos anos 70. Música que toca nos bares e também nas casas dos moradores das ribanceiras, que são os pontos altos que ficam às margens dos grandes rios daqui da região. O ritmo mistura um pouco de cumbia e merengue dos países vizinhos, como Venezuela, Peru, Colômbia. A nossa música tem tudo a ver com esse povo, que é uma música muito alegre, para cima e tal. E mistura com a Amazônia, com os rios e tal. Dá nisso aí que vocês viram. O chapéu é acessório obrigatório no traje dos músicos. A gente tenta, além da música, homenagear também a forma como eles se apresentavam, que usam colete, usam chapéu. E o show é animado para as pessoas dançarem. A gente tenta replicar isso no nosso show também. O grupo participa do programa do Sesc Amazônia das Artes. E já tocou em várias cidades brasileiras, como Palmas, São Luís, Teresina, Rio Branco. A última apresentação foi esta aí, em Boa Vista. Contempla essa ligação de culturas, não só daqui do Amazonas, como do Piauí, do Acre. Agora eles estão nos últimos ajustes para um show aqui em Manaus. Será no dia 8 desse mês, às 7 horas da noite, no Largo de São Sebastião. A Orquestra de Beiradão do Amazonas estará fazendo um show maravilhoso para vocês. E a gente aguarda vocês, um show aberto ao público. E a gente conta muito com a participação de todos os amazonenses nesse show. Então, anote aí na sua agenda. O Jornal em Tempo desta sexta termina aqui. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho